Eu sei que está com você. Não, meu Deus. Não vou matar a coisa. Só quero falar com ela. Tudo bem. Eu falo com ele. O nome dela é Peggy. Não é coisa. Eu sinto muito pelo que aconteceu lá fora com seus amigos. Eu não queria fazer mal a ninguém. Peggy. O Jamie e o Jeb acreditam. O Ian também. Que a Melanie ainda está viva aí dentro. Eu estou. Eu estou. E tem mais. O Jeb, que loucura. Ele acha que você está aqui pelo Jamie e por mim. Que trouxe a Melanie de volta para nós. Mas eu não acredito nisso. Eu não quero acreditar. Porque ela estando aí dentro. presa. Isso só pioraria as coisas. Mas eu tenho que saber. A Melanie está aí? Esquece o que eu pedi. Diz para ele que eu estou aqui. Diz que eu o amo. Eu tenho medo. Sabe o que é, Peggy? Eu preciso parar de sonhar com a Melanie. Eu também sonhei com você. Sinto falta de tudo o que vivemos. Eu faria qualquer coisa para ter ela de volta. É isso que torna mais difícil. Ainda é o corpo dela. Se eu não fosse por esses olhos. Eu tenho que pensar. Se eu não posso beijá-la. Posso beijar você. O quê? Não! O que ele está fazendo? Não! Para com isso! Para! Para agora! Não faça isso! Não! Não! Eu sabia! Mel! Você está aí dentro. Você bateu em mim por beijar a coisa. Mel, eu te amo. Eu sei que não pode responder, mas eu te amo.